Oriel, aqui no Iguatú deu um trovão tão grande que desatou os punhos de um arredo que estava armado aqui de um menino, não acredita? Ah, mas esse negócio dessa chuva aí eu não duvido não, eu não duvido não, sabe por quê? Porque é chuva mesmo com força. Aqui em Areia Branca, pra você ver, aqui em Areia Branca, a chuva foi tão forte, a chuva foi tão forte que a creche, a creche lá do mutirão passou aqui em frente da minha casa, cheia de menino dentro, a creche passou aqui, na chuva, passou aqui, arrancou a chuva, arrancou a creche, passou aqui, cheio de menino dentro gritando, até palminha dentro, menino da minha sobrinha, em Areia, é chuva. Isso aí não é mentira mesmo não, porque acontece que eu vim embora de Pinheiro agora sexta-feira pra cá de noite, mamãe me disse que ontem deu um trovão lá com relâmpio que ia amadurecer as feriguelas tudinho do pé, tava tudo verde quando eu vi agora, os cachos, amadureceu tudinho de uma vez. Aí tá chovendo, tá bom, e aqui que já tá escuro já, deu um relâmpio aqui que foi meia hora o céu claro aqui, parecia que tinha amanhecido o dia e os galos subindo no puleiro pra cantar, pensando que tinha amanhecido o dia de novo da chuva aqui, aqui tá chovendo demais também, passou um jumento em cima de uma Kombi, boiando e rinchando, eu tentei jogar a tarrafa pra pegar o jegue, mas não consegui não, é, depois que eu falei, não, precatinho é mentiroso, mentiroso, é, agora vai dar pra filmar, o meu celular tá destravado. Isso aí é lá, chuva, menino, isso aí é chuva pequena, chuva grande, Deus foi ali em Sabral, a chuva foi tão grande que passou boiando o trem que eu pensei que fosse uma jiboia, todo mundo correndo com pau pra matar a jiboia e pau nela e pau no espinhaço e água carregando no meio da rua, eu vi a negada tamanha só jiboia, tamanha só jiboia, negada dá a racata cacetada nela, com cacete, voar a raça feia pra todo canto, era o trem, quando foram olhar não era o trem não, boiando na chuva, foi ontem a chuva aí lá no Sabral, chuva viu?